Um empresário foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A vítima é o agente imobiliário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. O empresário assinou em 2023 um acordo de delação premiada com o Ministério Público para entregar supostos esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando a Capital, o PCC, a maior organização criminosa do Brasil, com atuação principalmente no estado de São Paulo. Segundo informações da imprensa, antes de romper com o PCC, Gritzbach chegou a ter uma grande influência dentro das células da organização. O crime ocorreu na área externa de desembarque do aeroporto de Guarulhos. Outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas.